Sabia, né? A gente comentou no comecinho do programa que hoje é dia do hambúrguer. Então vamos pra nossa cozinha, né? Hashtag Partiu Cozinha. A receita hoje, a missão, é do chefe Rodrigo Vanderlei. Oi, chefe, bom dia! Bom dia, Bruna. Tudo em ordem? Tudo beleza. E você, depois dessa chuva, né, meu filho? É Toró Grande, viu? Posso conseguir chegar aqui, mas consegui chegar, graças a Deus. Ainda bem, tá todo mundo desse jeito, viu, chefe? Mas que bom que você chegou. Tá tudo certo por aí? Tá tudo certo. Tô me sentindo em casa aqui já, viu? Ô, coisa boa! Seja bem-vindo. É sua estreia aqui com a gente, né? Com certeza, com certeza. Tô muito feliz de estar aqui. E a sua missão, é lógico, é nos ajudar a celebrar o dia do hambúrguer, viu, chefe? É, com certeza. Hoje é o dia mundial do hambúrguer, né? Dia 28. E eu trouxe aqui uma receita um pouco inovadora. A gente tá muito acostumado com aqueles hambúrgueres altos e tal pra fazer em casa. Eu quis trazer aqui um fake smash. O smash é aquela arte do hambúrguer de esmagar a carne na chapa, mas aqui eu vou trazer um pouco diferente pra ficar fácil da gente fazer em casa. Certo. Eu coloquei aqui o bacon pra fritar já, já saiu aqui o bacon, já tá frito. Certo. Com a própria gordura do bacon, a gente pode colocar a carne já pra fritar. Eu peguei até aqui uma panelinha pra simular a esmechadeira. A gente pressiona. E se pregar um pouco, não tem problema. A gente vai separando com a espátula. Tá. Tá um pouco quente. E esmecha bem a carne. E nesse caso é carne moída tradicional, né, chefe? A carne moída que a gente tá utilizando aqui é 80% de carne magra e 20% de carne gorda. Certo. Que é justamente pra dar a porcentagem certa da gordura na carne do hambúrguer. Ok. 20%zinho. Eu usei aqui 80% de acém e 20% do peito bovino. Tá. Que é uma carne bem gostosa. Enquanto a carne vai estando aqui, eu já vou agilizando que a gente vai usar o queijo prato, que é o queijo que eu acho mais saboroso pra utilizar no hambúrguer. E aqui como é uma receita prática pra gente fazer em casa, eu pensei em trazer uma maionese já pronta. Uma maionese... A gente escolhe uma maionese boa pra fazer, pra utilizar. Uma maionese boa, aquelas marcas boas. Coloca uma colherzinha de uma mostarda boa também. E pra finalizar, um baconzinho cortadinho. Aquele bacon que a gente fez mais cedo, cortadinho, picadinho e dá uma mexidinha aqui na maionese pra fazer aquela saborosa maionese de bacon. Eita, que beleza! Aqui uma maionese boa, aquela maionese que a gente coloca no supermercado. Uma mostarda boa também, vai colocar uma colher de mostarda pra dar um saborzinho a mais. E o bacon que a gente fez antes aqui, já utiliza o próprio bacon pra deixar aquela gordura pra selar a carne. E o bacon você faz picadinho, já pra misturar com essa maionese, pra fazer uma saborosa maionese de bacon. Pode utilizar até um pouco dessa gordura aqui dentro também, pra dar um sabor a mais. Certinho então, chefe. Viu que você nem tocou mais aí no hambúrguer, a ideia é assar de um lado e depois virar isso? Exatamente, vai esbexar do outro lado. Certinho. Vai botar o sal, virar e esbexar. Tá certo então, chefe. Aqui é um pouco espalhado, mas vai dar certo. Vai dar certo, importante é fazer dar certo, não é não, chefe? Exatamente. Juta aí os ingredientes, reproduza aí na sua casa e tem um apaixonado por hambúrguer aqui, que é Fábio Dubu, já já a gente chega aí, viu, chefe? Pronto, eu quero vocês aqui pra provar comigo. Tá certo, vai montando tudo aí que a gente chega já já. Até já. É daqui a pouquinho. Vamos de volta, minha gente. Direto da cozinha do hambúrguer. O chefe vai pegar o Vanderlei aqui com a gente, celebrando o dia do hambúrguer. E o chefe aqui já fez a preparação pra nós, né, chefe? Pronto, eu dei uma agilizada. Aqui a gente vai finalizar agora só com bacon. Coloquei aquele molho que a gente preparou, lembrando que eu fiz um molho que facilita a gente fazer em casa. Que é a ideia da gente fazer em casa, impressionar os amigos, a família e tudo mais. Pega uma maionese boa, gostosa. Uma mostarda boa também, bota uma colherinha. Capricha no bacon também pra colocar na maionese. E vamos finalizar o cheese bacon com um molho de maionese de bacon. Ah, velho, minha gente. Essa maionese você misturou a mostarda e uns... Eu triturei o bacon, misturei com a maionese e a mostarda e ainda coloquei um pouquinho do óleo do bacon, que é pra dar um saborzinho a mais. Ah, tá certo. Aí ficou esse cremezinho aqui que é uma maionese estilizada. Exatamente. É o baconese que a gente chama. E aqui você colocou aquele hambúrguer. Sim, o hambúrguer smash. Eu testei diferente, a gente esmagando, antes de colocar na frigideira, fica melhor a forminha. Ah, tá certo. Bom saber, então. Mas já tá pronto. Mas ela na frigideira mesmo, né, chefe? Na frigideira mesmo. Na frigideira bem quente. O bacon, lembrando que faz frigideira, é fogo baixo, pra não diminuir demais. E quando for fazer o hambúrguer, deixa a frigideira bem quente, bem quente mesmo, que é jogo rápido. Tá certo. E Fábio aqui, tu tá vendo, né, chefe? Tá pronto, chefe? Tá, chefe? Bora finalizar aqui junto, todo mundo aqui, fechando aqui, ó. O menorzinho do meio é o mesmo. Olha isso, olha isso. Coloca aí, por favor, Tiago, um zoom, que é pra o pessoal de casa ficar com esse, essa imagem, né? É de verdade esse sanduíche? É de verdade. Vá, faça a sombra da casa pra você. Chega de alguém, não é? Coloca o Instagram na tela, arroba Rodrigo Vanderlei e arroba Burger Inpec. Isso, é minha hamburgueria. É a hamburgueria do chefe. Hoje vai ter hambúrguer lá com força, né, chefe? Com certeza, com certeza. É de verdade, gente. Ah, verdade. É bom demais, chefe. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o espaço, o espaço pra apresentar o hambúrguer também, que é, quer ou não, é a comida que, nas redes sociais, quem sai, que é mais divulgada e o brasileiro ama. Ama? Vamos, vamos celebrar juntos agora. Obrigada, Mãe. Obrigado, eu que agradeço. Chegou a hora da nossa despedida. Obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre. Fiquem aí com essa imagem, antes do Fala Brasil. Esse aqui eu já tô separando. Esse aqui do meio, viu, Tiago? Esse aqui é o molhinho. Esse aqui é o molhinho, só. Vamos celebrar, né, minha gente? O cheiro, não esqueça. Quem é do Vem Se Reconhece. Amanhã eu tô de volta e duas e meia da tarde é a Hora do Venenoso, aqui na tela da TV Correio. O cheiro, até amanhã!